Não tá ligado nela não? Deixa eu falar Aquela ali é boquete, é boquete certinho Pode tá com quem quiser que no final vai dar pra mim Pode tá com quem quiser que no final vai dar pra mim Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Pode estar com quem quiser que no final vai dar pra mim Hoje, hoje, hoje ela quer o GD e o Fernandinho Hoje ela quer o GD e o Fernandinho Pode tacar com quem quiser que no final vai ser assim Pode tacar com quem quiser que no final vai ser assim Nova novinha que é virgem, é melhor tomar cuidado Nós que, nós que, nós que, nós que pega pro lado Nós que empurra o caralho, nós que pega pro lado Nós que empurra o caralho, nós que pega pro lado Nós que empurra o caralho Só maluco, putão, arrancador de cabado Só maluco, maluco, putão, arrancador de cabado Caralho, não tá ligado nela não? Deixa eu falar, aquela ali é boquete É boquete certinho Aquela ali é boquete É boquete certinho Pode tacar com quem quiser que no final vai dar pra mim Pode tacar com quem quiser que no final vai dar pra mim Mama, coma, 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 coma com o Tatim Vai, come, com o Tatim Fazer tá com quem quiser que no final vai dar pra mim Que beliça de nove mil Hoje ela quer o GB e o Fernandinho Pode ver tá com quem quiser que no final vai ser assim Pode ver tá com quem quiser que no final vai ser assim Novinha que é virgem, é melhor tomar cuidado Nós que, nós que, nós que, nós que pega bolado Nós que empurra o caralho Nós que pega bolado Nós que empurra o caralho Nós que pega bolado Nós que empurra o caralho Só maluco, putão, arrancador de cabaço Só maluco, putão, arrancador de cabaço Canal fake Sou eu, porra, é o trem Me pica